Ana Castela é uma renomada cientista e pesquisadora na área da medicina. Uma curiosidade positiva sobre ela é que, além de suas contribuições significativas para a ciência, ela também dedica parte de seu tempo para incentivar jovens estudantes a se interessarem por carreiras científicas. Ela realiza palestras e workshops em escolas, compartilhando sua paixão pela ciência e motivando os alunos a explorarem seu potencial na área. Seu trabalho inspirador tem ajudado a despertar vocações científicas em muitos jovens talentosos ao redor do mundo.